Quem não é, não se mexe, porra, não é só porta óculos, é o bonde da Juliette Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks, 18k no pescoço, de Eco e Nike Stock Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks, vale mais de um barão, esse é o bonde da óculos Porra, não é só porta óculos, é o bonde da Juju, é o bonde da Juju Porque água de bandido, é o uísque Red Bull, é o bonde da Juju, aos manos só de Juju Porque água de bandido, é o uísque Red Bull, o bonde da Juju Tá de Eco, tá de Oakley, tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks, os manos de Mark Eco As mina de Eco Red, pra completar o bisu, ao bonde de Juliette, tem a Fire e as Red Red A Pena e a Rubi, ao bonde da Juliette, tá passando por aqui Porra, não é só porta óculos, é o bonde da Oakley, é o bonde da Oakley, né, é o bonde da Oakley Porra, porra, não é só porta óculos Da-da-da-da-da de Juliette, Romeu 2 e Double Shock De 18k no pescoço, de Eco e Nike Shock Da-da-da-da-da de Juliette, Romeu 2 e Double Shock Vale mais de um barão, esse é o bonde da Ocle Porra, nós soporta a Ocle É o bonde da Ocle, neguinho Eles gostam de desfilarem por aí com tênis que custam mais de 500 reais Óculos que custam mais de 1.500 reais e correntes de ouro Essa pouca vergonha que nós vimos agora, esse tapa na cara da sociedade Da-da-da-da-da-da de Juliette, Romeu 2 e Double Shock De 18k no pescoço, de Eco e Nike Shock Está de Juliette, Romeu 2 e Double Shock Vale mais de um barão, esse é o bonde da Ocle Porra, nós soporta a Ocle É o bonde da Juju, é o bonde da Juju Porque água de bandido, é o uísque Red Bull É o bonde da Juju, aos manos só de Juju Porque água de bandido, é o uísque Red Bull Quem não é, não se perde Porra, nós soporta a Ocle É o bonde da Juju É o bonde da Juju É o bonde da Juju Tem que respeitar, mané É o bonde da Juju É o bonde da Juju É o bonde da Juju